Evangelizar é preciso 13 anos de história de evangelização da obra Evangelizar e hoje nós estamos aqui em Fortaleza na casa da dona Iracema ela que é associada da obra Evangelizar ela que é mensageira, líder da capelinha peregrina da Santa Chagas de Jesus dona Iracema, como que a senhora conheceu a obra Evangelizar é preciso? a obra Evangelizar é preciso eu conheci através da minha filha e do primeiro evangelizado Padre Reginaldo na Praia de Iracema e através da Dom Bosco eu sou associada desde 2008 eu conheci, ouvi falar do Padre Reginaldo eu fui ouvindo a voz dele e saindo e tudo e ouvi o povo falar eu estou vendo aqui no altazinho da senhora tem vários livros do Padre Reginaldo Manzotti tem vários CDs como que é o dia a dia da senhora espiritualmente falando? começa 3 horas da manhã com o texto da Santa Chagas pela televisão e aí quando amanhece o dia eu faço logo minhas coisas cedo quando eu olhando para o relógio que enquanto dá 10 horas para assistir a experiência de Deus naquela hora tudo é sagrado eu não atendo telefone, não atendo porta gente, vocês já sabem essa hora para mim é a hora do Padre Reginaldo dona Iracema, como que foi a chegada da devoção da Santa Chagas na sua vida e na vida da sua família? foi muito importante porque eu criança, minha mãe já me falava da devoção das Santas Chagas mas aquilo adormeceu e quando o Padre Reginaldo lançou que recebeu essa devoção aí foi tudo de bom na hora das provações, na hora das dificuldades eu digo, meu Deus, agora as Santas Chagas veio para contornar toda a nossa vida porque tudo nosso é com a Santa Chagas na frente é o sangue de Jesus respingando é o dia todo eu estou vendo aqui também que a senhora é a mensageira líder da Capelinha Peregrinha da Santa Chagas aliás, a senhora foi uma das primeiras mensageiras uma das primeiras a receber a Capelinha da Santa Chagas no Santuário Nacional de Guadalupe em Curitiba eu recebi lá quando eu soube que tinha sido lançada eu fui aí ela tirou do pacote tinha a primeira capela para mim eu fui na lojinha comprei o devocionário também foi aberto o pacote o primeiro foi eu que comprei e fui assistir à missa e quando eu estava na missa aí o Padre falou do devocionário aí procurou e disse eu ainda não tenho aqui aí o Padre está aqui aí ele veio buscar e falou já do meu devocionário fiquei muito, muito feliz naquele dia torne-se agora um associado da obra evangelizar é preciso porque juntos evangelizamos muito mais e aí e aí e aí